Agora, eu acho que se torna muito inócuo esse tipo de debate quando a gente está lidando com a cultura de dono de igreja. Então, o cara é o dono da igreja, ele é o fundador, ele é quem manda, ele é quem faz acontecer. Se o cara transa com uma membra da igreja, qual é a cultura que se cria em torno disso? A igreja continua querendo o cara lá. Teve um caso recentemente do cara que passou 10 anos mentindo, que não tinha traído a mulher, era acusado, dizia, não, mentira, 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 mentira. DNA, pai da menina, de 10 anos. Segundo relato de amigos meus que congregam lá, disseram que a igreja ficou pedindo aos gritos para que ele não largasse, para que ele não saísse da igreja. Veja, qual o tipo de cultura que você cria de compiland, de compliance, de tal, para impedir uma estrutura em que o pastor é uma figura quase divina, onde ele pode fazer o que ele quiser. Então, no fim das contas, antes de uma questão estrutural, tem que ter uma empresa, um grupo, uma ONG e tal, a gente precisa de uma teologia muito melhor sobre o que é ser igreja. Se você está na igreja em que o seu pastor é o dono, em que ele pode fazer o que ele quiser, e que ele ainda é o representante de Deus na Terra... É o Marquinha e a montanha de Marte. Pois é. É seguir o velho caminho da ascensão e queda de Mars Hill. A gente estava conversando ontem com a Norma e o André sobre isso. Que a grande pergunta do Ângelo, para quem não ouviu, quem não sabe do podcast... The Rise and Fall of Mars Hill. Isso, que é o caso do... Mike Cosper. Isso, o caso do... Ouvi-lo pessoalmente semana que vem. É mesmo? É, lá nos Estados Unidos. No treinamento, ele vai dar uma palestra lá para a gente. Estou tentando entrevistá-lo. Se der certo, vocês sigam sabendo. Ok. Boa. A gente estava comentando o caso do Mark Driscoll, que a pergunta que fica é assim, não tinha ninguém do lado dele para confrontar ele? E os caras que estavam perto? Não tinha. Eu vou dizer porque é que não tinha. A gente chama de presbitério de idiota. Então, é porque esses caras são especialistas em mandar embora qualquer um que seja essa pessoa possível. Então, o cara não aguenta o diferente. Ele não aguenta o crítico. E ele monta o estruturo de presbitério onde ele escolhe quem vai ficar do lado dele. Então, veja, no presbitério da nossa igreja, a igreja elege o presbitério. E, às vezes, é um quebra-pau. Tem que tomar uma decisão sobre uma besteira do tamanho do mundo, uma besteira, uma besteira horrível. E a gente não chega no consenso. E, às vezes, eu penso, meu irmão, esse cara tinha que estar aqui não, no presbitério não. O cara está atrapalhando aqui a vida da igreja, a gente tenta resolver as coisas. Aí, depois, eu paro e penso. Eu digo, eu estou querendo só ser o dono disso aqui. Quando o meu sentimento é esse, porque eu não concordo, entendeu? Se um pastor nunca é voto vencido na igreja, tem um problema aí. Ou ele é uma representação exata da imagem divina, ou em volta dele só tem as pessoas que repetem também os erros dele. Sim. Eu estava conversando com um amigo meu, de uma mega igreja. Mega igreja, sei lá, cinco mil membros, seis mil membros, coisa assim. Eu me perguntei, brother, como é a estrutura de liderança aqui? Ele disse, ah, é assim, é assado e tal. E quem toma essa decisão? Não, mas sou eu. E essa decisão, o que é que toma? Sou eu. E tal, sou eu. E tem um conselho? Ah, já teve. Não, não, tem pastor tal e pastor fulano que também tomam decisões comigo. E se tem um impasse? Não, mas se tem um impasse, sou eu que decido. Eu perguntei, brother, e quem é que protege a igreja de ti? Como é que tu protege a tua igreja das tuas falhas e dos teus pecados? Se tudo o que tu quer se estabelece. Sim. Entendeu? Então, veja, é muito fácil, a gente ter uma cultura de igreja... Só te interrompendo. Quer ver uma pior? Manda. Quem decide, o casal, o pastoral, é a monarquia. Ou aí... É pesado. Aí o negócio é... É muito terrível isso. E é terrível. É terrível. É terrível porque você não tem liderança de igreja. Você não tem. Eu tenho uma plena convicção, eu tenho uma plena convicção hoje, que se eu fizer uma cagada grande para a minha vida, eu arrumo uma quenga, sei o que a gente fala no Ceará, arrumo uma quenga, o povo vai me tirar do cabaré, caiu na bebida, entendeu? Pego a irmã da igreja. Eu tenho plena convicção de duas coisas. Que eu vou ser cuidado e que não vão passar a mão na minha cabeça. Eu tenho plena convicção. De que vai ter gente ali que vai cuidar de mim, que vai dizer, pastor, você vacilou, você fez uma coisa muito séria, muito terrível, a gente vai cuidar de você. Eu tenho plena convicção quando eu vou ser enxotado para fora da minha igreja. Porque eu estava lá quando muitos deles passaram por coisas assim. E estava lá para cuidar, para servir, para amar. Mas eu tenho certeza que eles não vão me deixar do mesmo jeito. Que eu vou ficar pastoreando do mesmo jeito. Não, pastor, o senhor é a representação de Deus aqui na Terra. Eu tenho certeza que eu vou ser afastado. Que eu vou ficar mais isolado. Que vão me aconselhar um pouco mais de reclusão. E que eu vou ser cuidado longe do holofote. É muito triste quando não existe isso. O cara trai, o cara fica em série com irmãs da igreja. E como eu falava no vídeo, ficar um pastor com a irmã da igreja não é um caso de adultério simples. Você é uma autoridade sobre aquele indivíduo. Entendeu? É como um orientador de mestrado assediando a orientando. É como um patrão com a empregada. Você está numa posição de autoridade de controle e de domínio. Não é uma relação simplesmente consensual. Existe um quê de abuso ali. Você é uma liderança espiritual sobre a pessoa. Então isso se torna um instrumento de sedução, digamos assim, de poder. Então o cara passa por isso e ele fica seis meses de licença remunerada e volta para pastorear a igreja como se fosse uma coisa normal. Não é uma coisa normal, brother. Não é uma coisa normal. Não é? Não devia ser. A gente se acostumou demais. Se acostumou demais. E você olha o mundo da internet e a gente normalizou tudo isso. Quem são as grandes autoridades teológicas do Twitter? Entendeu? É músico adventista divorciado. É ele que manda o que diz o que é certo e errado no Twitter. É adolescente solteira falando sobre feminilidade. Entendeu? É isso. É uma galera que em uma igreja local séria estaria excomungada. Mas está no Twitter formando a mentalidade teológica dos nossos jovens. Sabe? É uma loucura, cara. É uma loucura. Se a gente não estiver de olho como pastor olhando para a vida de igreja olhando para o que está acontecendo em volta cara, a gente enlouquece. e aí e aí e aí e aí Tchau.